Não faz 15 dias que João pegou malária. É ruim demais. Dá dor de cabeça, febre, vômito, direto. Ele é morador da zona rural do Amazonas. Na comunidade Tarumã, onde mora, os casos são comuns. Antônio já teve a doença sete vezes nos últimos dez anos. Qualquer uma família dessa que você passar tem índice de malária. Ainda mais quando o rio está subindo ou baixando, entendeu? O número de registros de malária no Brasil chegou a 193 mil em 2017. Um aumento de 50% se comparado ao ano anterior, segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde. A maior parte destes registros foi na região norte. O estado do Amazonas lidera o ranking seguido pelo Pará e por Roraima. Ainda de acordo com a OMS, o avanço da doença estaria acontecendo porque o governo federal reduziu os investimentos no combate ao mosquito. Já o Ministério da Saúde diz que foram repassados quase 12 milhões de reais para os estados e municípios com mais casos de malária. A doença infecciosa é transmitida pelo mosquito anófiles e provoca febre alta, calafrios e dor de cabeça. Em casos mais graves, pode causar convulsões e hemorragias. Mesmo existindo o vetor que é o mosquito, que a doença é transmitida por um mosquito, se o indivíduo está tratado, não vai haver transmissão do homem. Não existe vacina contra a malária, mas com um tratamento adequado, é possível garantir a cura da doença. É importante que o tratamento não seja interrompido. E só essa participação do paciente, ele já estará contribuindo com ele e com a saúde das pessoas que convivem com ele e até mesmo da comunidade.